O telefone chama sem parar Existe um fio de esperança em mim Ah, se eu pudesse enfim saber Quanto de mim ainda resta em você Esse vazio vira fantasia Deixando a noite e me roubando o dia Pra quem não sabe o que fazer Um sonho mais que interessa viver Não ter, não ter um perfume que não se esquece Não ter o ruído no seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu amor tão gigante Eu não respondi mais ao telefone E perderei ao tiro ogni esperança minha Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter perder a testa per te Não ter o seu ritmo sempre doce 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 Eu não sei, não sei, não sei vida per me Eu não sei, não sei